Olá, muito boa tarde pra você que nos assiste. O programa de hoje vai tirar dúvidas sobre anticoncepcionais. Você que tem alguma dúvida aí, não deixe de nos assistir hoje. Quem explica tudo pra gente, vai explicar como é que funciona e dicas pra vocês que estão em casa, é a doutora Bárbara Murayama, ela é ginecologista e obstetra, já está aqui ao meu lado. Não saia daí, o consulta ao doutor está no ar. Olá, pra você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o consulta ao doutor já está no ar hoje. A gente vai tirar dúvidas sobre anticoncepcional. A gente sabe então que há uma maior preocupação aí no planejamento familiar hoje em dia. Então, depois do casamento, os casais vão se preocupar mais com isso, casam já mais tarde, ou se casaram mais cedo, já vão esperar um pouquinho. Existe uma preocupação hoje muito com o lado profissional, deixando aí os filhos um pouquinho pra depois. E é preciso esclarecer essas dúvidas sobre os anticoncepcionais. Mas então, você que está em casa, tem alguma pergunta, aproveite a sua chance de ter a sua dúvida respondida aqui no consulta. Ligue pra 0 operadora 11 33375886. 33375886. Você também participa pelo Twitter, arroba consulta doutora. É muito fácil participar pelo Twitter, porque eu estou conectada aqui no nosso tablet. Assim que você manda a sua pergunta, eu já repasso pra doutora. Participa através do Instagram, a rede social de fotos, arroba consulta ao doutor. Lá você segue o nosso perfil, curte as nossas fotos, fica sabendo aí o que acontece aqui nos bastidores do programa. E participa sempre pelo e-mail consulta, arroba hit tv.com.br. Hoje eu recebo a doutora Bárbara Murayama, que é médica, ginecologista e obstetra. Doutora, é um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite, Denise, mais uma vez. São muitas as dúvidas, né doutora, pra começar esse bate-papo. Então eu convido a doutora e você que está em casa, assistir comigo a reportagem de abertura de Eliezer Pereira. Vamos lá. Há 50 anos, a pílula anticoncepcional chegava ao mercado para provocar uma grande revolução, principalmente entre as mulheres. Mas, mesmo depois de tanto tempo, ainda surgem dúvidas sobre o uso correto desse contraceptivo. Quais efeitos ele tem sobre o corpo, se há contraindicações e o que ocorre quando se esquece de tomá-lo. Entre a população feminina, menos de 10% apresentam efeitos colaterais por causa do comprimido, que também evita endometriose, cistos e câncer no ovário, miomas e infecções genitais, além de melhorar a pele, o cabelo e o inchaço típico dessa fase. Tenha disciplina e giro comprimido todo dia no mesmo horário. É bom lembrar que esquecer do anticoncepcional um único dia já quebra todo o mecanismo de proteção contra a gravidez. E segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 46% dos nascimentos no país não são planejados. Tá, então a reportagem de abertura sempre de Eliezer Pereira. Doutora, são muitas as dúvidas, né? A pílula existe há bastante tempo já, mas ela mudou também, né? Ela vem mudando aí, tem cada vez mais opções no mercado. Então, dá pra você adaptar, inclusive, ao estilo de vida, que a gente também vai falar isso aqui, né, doutora? Isso. Hoje em dia, no começo, a gente foi criada uma pílula que tinha uma dose muito alta de hormônio. E aí, isso foi diminuindo porque foi se vendo e foi se pesquisando que uma dosagem muito alta de hormônio teria uns efeitos colaterais não tão bons. E o objetivo é bloquear a ovulação, tornar o muco do cervical mais inóspito, ou seja, não bom pro espermatozoide chegar, enfim, o ambiente não ficar propício pra uma gravidez. Então, aos pouquinhos, a gente foi conseguindo criar novas fórmulas e outras opções pra que, além da pílula viorar, um comprimido, a gente tivesse outras opções pra adaptar isso ao estilo de vida da paciente. Então, ela não precisa tomar todo dia, pode tomar em alguns momentos do mês ou uma vez por mês. Então, isso tudo foi evoluindo. Tá. A gente tem mais opções, mas o anticoncepcional via oral é ainda o mais utilizado? Sim. Ainda é o mais usado, até pelo custo, pelo que a maioria das pessoas conhece, e pela via que a gente tem mais opções diferentes, então que a gente consegue jogar mais também, né? Então, não existe uma pílula anticoncepcional apenas, existem diversas, com diferentes combinações hormonais, que a gente pode usar isso, não só pra anticoncepção, pra evitar uma gestação, mas, como ele disse, pra evitar outras, controlar algumas doenças, como endometriose, cólicas menstruais, TPM, inchaços, dores nas mamas, entre outros problemas que podem surgir. Tá. Tem muitas meninas mesmo, adolescentes, que começam a tomar o anticoncepcional, anticoncepcional, às vezes, chega em casa, então, com a prescrição do medicamento, pai e mãe se assustam, nossa, mas você vai tomar um anticoncepcional? Nesse caso, não é necessariamente pra se prevenir de uma gravidez, não é pra bloquear, pra não engravidar, é pra controlar uma série de outros fatores, prevenir alguma doença que possa acontecer, é isso mesmo, porque o que acontece, às vezes, a menina vai ao ginecologista, certíssima, a gente já falou aqui que precisa ir cedo ao ginecologista, inclusive pra se adaptar e saber quais são as mudanças que estão pra acontecer, e pai e mãe se assustam, não é pra se assustar, né? Não, não é, assim, na verdade, a gente tem que falar, mesmo se for pra uma iniciação sexual, que bom que essa menina tá procurando uma orientação correta, que bom que essa menina tá se preocupando em ter uma vida sexual saudável, não só usando o anticoncepcional pra evitar uma gravidez, mas usando o preservativo também pra evitar doenças. E a gente, como eu falei, a gente usa o anticoncepcional pra regular, e a gente sabe que na adolescência, o organismo ainda tá se adaptando a essa nova fase de mulher do corpo, né? Então, a menstruação útero, os ovários, estão aprendendo a trabalhar, né? Assim como a gente, às vezes, quando entra na puberdade, a gente fica meio desengonçada, né? Os meninos ficam, às vezes, tropeçam mais fácil, porque ainda estão se adaptando àquelas mudanças que estão acontecendo, o mesmo com os órgãos internos femininos. Então, às vezes, a gente precisa usar, porque muitas têm hemorragias, têm muitas cólicas, aparecem cistos. Então, a gente controla o ciclo, porque imagina pra uma menina na adolescência chegar na escola e não saber que dia menstruou. Então, envolve uma questão social também, né? De sentir vergonha, porque às vezes suja a roupa na escola. Então, a gente precisa controlar isso também, pensando no lado da qualidade de vida, não só de saúde, né? De ter uma anemia, uma hemorragia importante e dor, mas a gente sabe que a cólica menstrual, tem uma série de problemas trabalhistas, porque muitas mulheres deixam de ir ao trabalho, deixam de ir à escola, por falta, simplesmente, por uma cólica menstrual. Quem é mulher e já teve cólica, sabe o quanto isso é incômodo. A maioria tem, né, doutora? Sim. É raro quem não sofra com a ATP. A cólica pode ser só um sintoma normal, mas que mesmo assim a gente pode controlar, pra isso não atrapalhar a vida da mulher, mas pode ser um sintoma de uma doença, né? Principalmente a endometriose, que a gente vem falando e que a gente se preocupa tanto. Então, é preciso investigar o quanto antes. Tem estudos que falam que a endometriose, muitas vezes, demora 10 anos pra ser descoberta, entre a mulher sentir os primeiros sintomas e a gente conseguir fazer um diagnóstico, né? Então, hoje a gente tem começado a tratar mesmo, bloqueando a menstruação, antes da gente deixar que a doença se manifeste de uma maneira mais séria. Tá. Quero saber como é que funcionam, então, os anticoncepcionais hormonais. Por quê? Quando a mulher menstrua, significa o quê? Que ela não engravidou, é isso? Isso, normalmente é isso. Então, o nosso ciclo, a gente tem os hormônios que vão trabalhar, né? Então, o nosso cérebro produz alguns hormônios que vão dar alguns sinais pras glândulas, que são os ovários, e, consequentemente, esses sinais são levados pro endométrio, pra camada interna do útero. E essa camada interna do útero vai se preparar pra receber um ovo, se ele for fertilizado, né? Então, pega um óvulo que é liberado no meio do ciclo, recebe um espermatozoide numa relação não protegida, cria-se um ovo e ele vai se desenvolver uma gestação. Caso essa gestação não ocorra, o que vai acontecer? Todo aquele preparo que foi feito vai ser descartado no final do mês na menstruação. Então, a menstruação é o final de um ciclo, ou seja, houve um preparo de um terreno pra receber uma gestação, a gestação não aconteceu, vai começar tudo de novo, vai ser descartado aquele material e vai começar tudo de novo numa mulher que não usa nenhum hormônio. Quando a gente põe um anticoncepcional, uma pílula simples, o que a gente faz? A gente simula esse ciclo natural da mulher e aí a gente faz com que ela use, em média, 21 comprimidos e depois ela faz uma pausa de 4 a 7 dias, a depender do tipo de anticoncepcional e do que a gente pretende com essa paciente. Hoje em dia a gente tem proposto que as mulheres usem menos dias de intervalo, então fiquem 4 ou no máximo 5 dias só sem tomar quando é feita a pausa pra que tenha menos oscilação hormonal. Então a gente já entendeu que quando a gente faz uma pausa mais curta, elas têm menos TPM, menos sintomas desse tipo. Então a gente tem preferido fazer uma pausa menor. Então a gente simula. Então quando ela menstrua usando anticoncepcional, não é uma menstruação verdadeira, digamos assim. É uma simulação pra parecer, ficar mais próximo do que seria o natural. Por isso que, na verdade, quando a gente usa anticoncepcionais de maneira contínua, isso não é um problema. Na verdade faz parte de até alguns tratamentos, a gente bloquear totalmente o ciclo. Existem anticoncepcionais próprios pra esse tipo de processo, pra esse objetivo, mas muitas vezes a gente usa qualquer tipo de anticoncepcional pra fazer esse bloqueio mesmo. Tá. Agora, você que tá em casa, que nunca viu aqui uma cartelinha de anticoncepcional, tem até os dias, né? Então domingo, segunda, terça. Isso aqui tem que ser seguido rigorosamente. Sim. Então na consulta a gente vai orientar, não só, olha, a gente vai conversar sobre os antecedentes da mulher, saber se ela tem algum fator de risco. E quando a gente chega na opção, que a melhor opção pra ela é uma pílula, uma cartelinha mesmo, um anticoncepcional oral, a gente vai explicar como ela tem que usar. Porque o uso correto é importantíssimo. Porque como ele falou muito bem, se você esquece um, você pode engravidar. Quebrou, quebrou todo o tratamento. É, tem risco, né? Aí se esquecer, a gente, na verdade assim, cada anticoncepcional tem um sistema de reposição. Então, em média, se você esquece um comprimidinho, você tem até 12 horas pra tomar aquele comprimido e continuar a cartela sem que se perca o efeito. Se passar desse prazo, é importante que se use um método associado. Normalmente o que se faz é usar o preservativo, né? Então a gente sempre tem que ler a bula de qualquer remédio que for tomar, e da pílula não é diferente. Além da orientação médica que se deve receber, também é importante ler a bula, saber quais os riscos, se tem alguma coisa, uma informação diferente naquela medicação em especial. Tem telespectadora na linha, quem fala conosco é a Karen de São Paulo. Olá, Karen. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. É, doutora, eu tenho 34 anos e eu nunca fiz uso de anticoncepcional. Então, há dois meses atrás, eu iniciei o uso. Tomei os 28 comprimidos e não menstruei. Eu tive as reações com menos intensidade, mas o meu seio ficou inchado, eu tive cólica, dor de cabelo, muita enxaqueca que eu nunca tive, que eu acredito que é por causa do anticoncepcional, mas eu não menstruei. Tive toda a sensação de quem ia menstruar, não menstruei. Agora eu estou na segunda cartela, na metade dela. Eu gostaria de saber se a ausência de menstruação costuma ser normal, quando o fato de eu nunca ter tomado o anticoncepcional, e porque acaba surgindo algumas dúvidas, porque eu fico com receio de, será que teve alguns dias, dois ou três, que eu não tomei exatamente no horário? Será que eu estou grávida? Eu não fiz. Eu podia ter feito algum teste farmáter, mas eu achei, como eu liguei para o fabricante, ele falou que uma das reações poderia ser a ausência de menstruação, então eu acabei não fazendo nenhum tipo de teste. Isso. Então, Karen, na verdade, pode acontecer mesmo, qualquer anticoncepcional, ele tem um efeito de diminuir muito o fluxo, inclusive a gente usa essa característica a nosso favor para tentar diminuir o fluxo de muitas mulheres que têm um fluxo aumentado e que têm incômodo com isso. E que é, entre aspas, desnecessário, é isso? Exatamente, exatamente. E que causa desconforto, causa uma série de problemas. Então, existem algumas medicações, principalmente mulheres que usam durante muito tempo, a tendência é que menstruem cada dia menos. E hoje a gente tem até algumas medicações no mercado que elas bloqueiam tanto, deixam tão fininha a camada interna do útero endométrio que realmente a mulher entra em... para de menstruar, o que a gente chama de amenorreia, né? Entra em amenorreia. Tem uma progesterona nova que está em alguns anticoncepcionais super recentes, que é o genogeste, é o nome da medicação. E essa medicação tem feito um bloqueio muito importante. Então, mesmo a pílula com essa medicação que não tem como objetivo cortar a menstruação, tem provocado menstruações muito... com um fluxo muito pequeno, né? Isso não causa nenhum problema para a mulher. Não, não. Se ela estiver sendo acompanhada e estiver fazendo o tratamento correto, não tem nenhum problema, né? Agora, se para ela, às vezes, a pessoa, o psicológico da pessoa quer menstruar, né? Não, tem mulheres que falam, não, eu quero, eu gosto daquele período, eu me sinto mais à vontade, tendo aquele período mensal, mesmo que seja pouco. Então, a gente precisa achar uma medicação que para ela, que a gente consiga... Que ela fique satisfeita. Vou aproveitar e agradecer a participação da Karen, que falou com a gente aqui de São Paulo. Karen, obrigada pela sua participação. Doutora, eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Eu queria deixar perguntas. Usando a pergunta mesmo da Karen, ela ficou um pouco preocupada, até cogitou aí fazer um teste de gravidez para saber se tinha engravidado ou não, porque, às vezes, dois, três dias, tomou em horário errado. A gente já falou da importância de tomar no horário certo, tem que ler a bula para saber se pode, às vezes, tomar 12 horas depois. Tem gente que, sem ler, toma dois comprimidos, três, dependendo se esqueceu mais dias. Isso para quem está se prevenindo da gravidez. Agora, a mulher que não tem uma vida sexual ativa, está só fazendo um tratamento mesmo, utilizando o anticoncepcional. Esquecer também de tomar, pode quebrar esse efeito aí dos tratamentos? Até que a pouquinho, então, a doutora tira essa dúvida para a gente. Continua aqui. Olha, continue aqui no consulta ao doutor. No próximo bloco, a doutora continua explicando para a gente sobre os métodos anticoncepcionais. Tem muitas opções hoje no mercado. Você vai conhecer muitas delas. A gente vai saber os benefícios para quem que é indicado. Será que pode tomar o anticoncepcional que a amiga utiliza, que a vizinha, sem passar numa consulta médica antes? A doutora explica tudo para a gente. Não saia daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta ao consulta ao doutor de hoje, tira dúvidas sobre anticoncepcional. Eu converso com a doutora Bárbara Murayama, que é ginecologista e obstetra. Deixei a pergunta no bloco anterior, mas antes da doutora responder, eu refaço o meu convite para você que está em casa, 0 operadora 11, 33375886. Participe também pelo Twitter, arroba consulta doutor. Esclareça aí a sua dúvida. A gente vai mostrar aqui. A doutora trouxe diversos métodos anticoncepcionais para a gente mostrar. Tem opção para todo mundo, para quem esquece de tomar a pílula todo dia. A doutora falou que não pode esquecer, que compromete aí toda essa parte de evitar a gravidez. A pergunta que eu deixei no bloco anterior é exatamente essa. Quem não tem uma vida sexual ativa, mas utiliza a pílula para fazer esse tratamento. Esquecer, passar aí algumas horas, compromete também esse tratamento? Pode comprometer a depender do que a gente está, qual é o objetivo, né? Então, uma paciente, por exemplo, que tem uma endometriose, se ela esquecer um dia, a gente vai orientar que ela continue tomando. Mas se isso for frequente, a gente tem que repensar se aquele é a melhor via de acesso do hormônio no corpo dela. Porque pode ser que a gente tenha que mudar também, né? Quando é uma coisa eventual, ah, foi viajar e esqueceu, é uma coisa. Ela não vai ter uma consequência como uma gestação não desejada. Mas ela pode ter dor, né? Se a mãe endometriose, ela esqueceu alguns comprimidos, ela pode passar, ela estava controlada da dor, ela pode voltar a ter dor. Ela tinha um cisto que estava controlado, aquele cisto pode voltar a crescer. Então, existem coisas que podem se agravar, sim, se aquilo for um, se tornar um hábito, né? Agora, doutora, ainda que a pessoa não esqueça de tomar a pílula todo dia, existe um risco mínimo, né? Mas existe. Sim, nenhum método anticoncepcional, nem a laqueadura, né? Nem a ligação das trompas é 100% garantido. Existe um risco de falha baixo, menor que 1%, com o uso correto, mas ele existe, né? Então, por isso que, idealmente, a gente até deveria associar dois métodos, né? Principalmente pensando em doenças também, porque quem tem uma vida sexual ativa está exposta às doenças, mesmo com o parceiro fixo, a gente não sabe o passado, muitas doenças não são detectadas, muitas vezes os parceiros nem sabem que tem alguma doença e estão transmitindo. Então, o ideal é que se associe as duas coisas, um anticoncepcional hormonal, quando a pessoa pode tomar, e o preservativo, ou masculino ou feminino. Tá. associado, então, com o método hormonal. Quais são as outras opções, hoje, que a gente tem no mercado, pensando em mulheres que não lembram, ou já tomaram aí a pílula anticoncepcional, mas falha muitas vezes, esquece de tomar, vai quebrando aí o tratamento. Isso é. A gente tem, basicamente, dois grupos de anticoncepcionais, né? Os hormonais e os não hormonais. Pensando nos hormonais, quando a gente não quer uma coisa diária, que a pessoa tem que lembrar todo dia, a gente tem outras opções, como, por exemplo, o adesivo, que é um... tem hormônio também, então, ele é indicado para mulheres que podem tomar anticoncepcionais hormonais, mas a gente tem que trocar semanalmente, né? Então, ele é aplicado em diversas, tem que trocar o lugar que aplica no corpo, então, pode aplicar na nádega, no dorso, em lugares de pouco atrito. Na própria bula, também tem os locais ideais, então, cada semana, ela vai colocar no lugar. Dependido do fabricante, pode mudar também esse local. Basicamente, no Brasil, a gente tem um fabricante só. E aí, é muito interessante para adolescentes, para quem está começando, para meninas que, às vezes, têm um pouquinho mais de enjoo, tem pessoas que têm algumas doenças, por exemplo, hepáticas, ou tem gastrite, por exemplo, que não podem usar pílulas. Então, a gente já entra com o hormônio por uma outra via no corpo, né? Então, também é interessante. Um outro método, para quem não tem medo de agulha, é o injetável mensal, né? Que é uma... Você tem que lembrar uma vez, então, é muito indicado para adolescentes. Uma vez por mês, é isso? Isso, uma vez ao mês. As mães gostam muito, porque as mães conseguem controlar melhor. Ela fala, não, eu levo a minha filha na farmácia, ela toma e eu sei que está tudo certo. Outro mês, eu vou lá e eu sei que ela tomou de novo, né? Então, e as meninas, às vezes, estão... não lembram mesmo no dia a dia. Então, é um método muito seguro e que é de fácil controle, de fácil acesso. Tem disponível também alguns tipos na rede pública. Então, a gente consegue trabalhar bem com isso. Você falou do injetável. Agora, o adesivo, como que ele funciona? Você tem que trocar uma vez por semana? Por semana. E aí, você usa durante três semanas e fica uma semana sem usar. Pode até ter casos em que a gente emenda. Assim como, às vezes, a gente emenda a cartelinha, a gente também pode usar esse método em casos específicos, com orientação médica. Isso. Você pode emendar e não fazer a pausa de uma semana ali do adesivo, né? Um outro método seria o anel vaginal, que é basicamente um anelzinho siliconado que a gente introduz também. Ele tem hormônio também, vai ser liberado esse hormônio devagarzinho, dia a dia, um pouquinho. E esse anel, a gente introduz dentro da vagina. A paciente faz isso sozinha. Normalmente, às vezes, ela fica um pouco insegura. A gente orienta como faz no consultório uma primeira vez para ela entender, mas é muito simples. Quem está acostumado a usar absorvente íntimo interno tem muita facilidade. Normalmente, não é um método indicado para quem está começando a vida sexual, porque muitas vezes tem dificuldade ainda de se tocar, de conhecer o seu próprio corpo. Então, normalmente, é indicado para mulheres que já tenham conhecimento do seu próprio corpo mais tranquilo. Adolescentes, às vezes, não têm tanta facilidade. Mas isso varia, né? Vai de mulher para mulher. Doutora, eu vou te interromper um pouquinho, só para a gente atender uma ligação. Claro. Daqui a pouco eu quero saber se tem alguma contraindicação específica para esses outros tipos de anticoncepcional. Agora eu converso com a Cássia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Cássia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Fica à vontade. Pode fazer a sua pergunta. Bom, eu tenho 32 anos, eu tenho uma filha, só que desde que eu comecei a tomar, quer dizer, comecei a menstruar, e aí depois eu comecei a ter vida ativa, sexual, eu não consegui... Alô? Eu não consegui... Oi, pelo menos... Cássia, cortou a ligação um pouquinho. Depois que você começou a tomar... Isso. Eu nunca conseguia me adaptar a nenhum, já que quando eu começo a tomar, em vez da menstruação diminuir, ela, ao contrário, ela começa a aumentar muito e parece que não vai embora mais e isso me traz um incômodo muito grande, já que agora que eu estou casada, eu não queria mais usar outro tipo de anticonceptiva, eu gostaria de me adaptar a algum anticoncepcional. É normal isso? Eu ficar muito tempo menstruada em cólicas constantes? Tá, o que você utiliza é a pílula, é isso? Oi? É a pílula que você utiliza. Acho que ela já tentou várias. Já tentou várias, é isso? O que eu entendi foi isso. Isso. Eu utilizo... Eu já utilizei vários tipos de pílulas, mas nenhum eu consegui... O oral. Nenhum eu consegui me adaptar. Tá bom. A doutora vai esclarecer agora. Obrigada, Cássia, pela sua participação aí de Belo Horizonte e Minas Gerais. É comum isso, doutora? Então, na verdade, não é tão comum. Em geral, a gente consegue acertar em algum momento, mas precisa de um acompanhamento próximo, né? E tem uma coisa que, assim, existe um período de adaptação. Então, a gente considera que um período de adaptação de qualquer método anticoncepcional hormonal de três a quatro meses. Alguns até um período mais longo, Cássia. Então, pelo menos, esse período tem que usar. E nesse período, pode ter um pouquinho de sangramento fora de hora ainda. O anticoncepcional está começando a agir no seu organismo, né? Ele não tem toda a sua ação no primeiro dia, no segundo dia, no primeiro mês, né? Precisa de um tempo para o organismo se adaptar àquela medicação que está recebendo. Então, se depois de três, quatro meses, seis meses não se adaptou, aí a gente vai tentar modificar, aumentando a dose, diminuindo a dose, mudando a via de acesso. E alguns sintomas realmente vão ser... A gente vai ter que cancelar e vai ter que pensar em uma outra possibilidade. O que acontece, normalmente, é diminuir o sangramento ou ter sangramento pequeno espalhado no mês, né? O que a gente chama de escape. Mas aumentar o fluxo em grande quantidade, isso não é um efeito esperado do anticoncepcional, a não ser quando a pessoa interrompe no meio a pílula. Então, ela está lá tomando a pílula e aí ela achou que não está dando certo, ela para no meio e, em geral, vai vir uma hemorragia porque ela parou o tratamento no meio. Então, normalmente, é isso que acontece. E se mesmo tomando bem certinho, tiver hemorragias, precisa de uma avaliação médica, talvez precise de um exame complementar, de um ultrassom, para ver se está tudo bem com os órgãos internos dela. Se não tem um mioma, um pólipo, enfim. Outros problemas que podem causar sangramento também. Tá. Precisa, então, fazer esse acompanhamento. Esse período, então, de três a quatro meses que você considera a adaptação para qualquer... Alguns é até mais longo. Então, por exemplo, o DIU com hormônio, que a gente utiliza, a adaptação dele a gente pode demorar até um ano para conseguir que a paciente se adapte e que a menstruação é regular. Olha lá, doutora. Isso. Esse é um tipo de DIU. Este é um DIU com hormônio. Mas o formato dos DIUs todos são mais ou menos parecidos com este aqui. Um Tzinho que a gente vai introduzir dentro do útero. E esse Tzinho aqui, ele vai ficar lá dentro. Essa parte vermelha vai ficar lá dentro do útero. No caso do DIU com hormônio, além dele ter a função de um corpo estranho no útero, ou seja, tornando o ambiente hostil a uma gravidez, ele libera um hormônio também que vai agir ali na camada interna do útero, tornando ela mais fininha e também não apropriada para uma gestação. Então, o DIU não é de barreira? Não. De barreira o que a gente tem, ele tem o hormonal e o não hormonal. O que a gente tem de barreira, a gente tem os preservativos, esse é o masculino básico, o feminino, que infelizmente eu não trouxe, e o diafragma, que é como se fosse um chapéuzinho que a gente coloca no colo do útero, também tem que colocar com a mulher que faz essa colocação. E esses são os que a gente tem de barreira. O mais difundido, claro, é o preservativo, e hoje a gente tem tentado fazer com que o preservativo feminino se difunda mais, mas as mulheres ainda têm, os casais ainda têm um pouco de preconceito, até por ter pouca orientação. A colocação dele é basicamente como a de um anel vaginal, a gente coloca dentro da vagina e esse anel fica um anelzinho por fora na região externa, então tem até uma proteção externa, parcial, então para doenças como o HPV, por exemplo, ele teria uma proteção ali ligeiramente maior. Tem mais telespectadora na linha, quem fala conosco agora é a Maria de Pernambuco. Olá, Maria! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu queria perguntar para a doutora, porque eu tenho 47 anos, minha menstruação é normal, ela vem normal, normalmente. Então, eu tomo anticoncepcional, meu filho mais novo está com 15 anos. Eu tomo anticoncepcional há 15 anos, aí eu queria falar para a doutora, se eu parar o anticoncepcional, se eu corro o risco de engravidar. Obrigada, Maria, pela sua pergunta, doutora. Não, é uma ótima pergunta, Maria. E sim, se você ainda menstrua normalmente, é porque você ainda não está na menopausa. Não tendo parado de ovular, a menstruação acontecendo todo mês é sinal de que você deve estar ovulando. É claro que depois dos 35, principalmente após os 40 anos, as nossas ovulações não são tão frequentes e não são de tanta qualidade quanto eram antes. Então, a chance de engravidar é menor. Mas sim, ela existe. Se a menstruação não ficou mais de um ano sem vir, a pessoa ainda tem risco sim, né? A gente conhece aí várias pessoas que engravidaram depois até dos 50 anos e tranquilamente. Então, tem que sim ter um método anticoncepcional. Talvez não seja o ideal um anticoncepcional, principalmente com o estrogênio, pelo risco de trombose, que a gente sabe que depois dos 35 anos... O risco é maior. O risco é maior, né? Então, numa paciente, numa mulher de 47, 48 anos, esse risco ainda é maior. Principalmente se ela tiver outros fatores de risco, de repente, se ela é hipertensa, se ela for tabagista, então, o risco aumenta mais ainda. Então, precisa ter um acompanhamento. A gente tem pílulas que a gente pode usar nessa faixa etária. Então, às vezes, a gente prefere ou um DIU ou um anticoncepcional só com progesterona, que é um hormônio que tem menos riscos nessa questão da trombose, para evitar a gravidez. E se ela não quer mais ter filhos, tem os métodos definitivos, que também podem ser usados. E aí, ela vai ficar tranquila em relação a isso. Você falou do preservativo feminino. Doutora, é tão seguro quanto o masculino? Ah, sim. Se bem colocado, assim como o masculino, que também precisa ser bem colocado, tem uma segurança igual, idêntica. E tem essa liberdade da mulher poder usar sem que nem o parceiro queira ou não queira. Ela vai, ela mesma introduz, ela mesma coloca. Muitas vezes evita aquela discussão que muitas vezes os casais têm. Não, eu quero que você coloque. Não, eu não quero. Então, ela já pula essa etapa. O ideal é combinar, né? Sim, o ideal é que haja diálogo aberto. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre isso é possível. Agora, já que a gente está falando de um planejamento familiar, quando esse casal, então, decide se casar, de fato, o ideal é fazer uma série de exames, né, doutora? Até para saber se, por exemplo, você nunca tomou um anticoncepcional. A doutora já falou aqui diversas contraindicações. Então, o risco da trombose, outros fatores aí envolvidos, até mesmo a endometriose. Se bem que a endometriose é capaz de já ter descoberto antes, né? Sim, às vezes sim, às vezes não, né? Porque a endometriose pode não dar nenhum sintoma, e o primeiro sintoma é ser quando a pessoa deseja engravidar. Ela pode não ter dor, pode nunca ter sentido nada diferente. E aí existe a dificuldade. Aí, quando ela tem dificuldade, a gente vai investigar, a gente descobre que ela tem endometriose. Tá. Tem pergunta aqui no Twitter. A Isabel Cristina diz que usa anticoncepcional há cinco anos. Então, em comprimido, ela diz. Ela pergunta se deve fazer uma pausa ou não. Essa é uma grande discussão também, né? Também, isso se discute sempre, as pacientes têm bastante dúvida. Em relação à pausa, não. Antigamente, a gente usava, os primeiros, lá há 50 anos atrás, as primeiras pílulas, elas tinham uma dose muito alta de hormônio. Então, chegava a dar um bloqueio nos ovários, que a gente tinha uma dúvida se a gente conseguiria reverter isso, se ficasse durante muito tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pílulas de baixa dose, muitas vezes, nem conseguem bloquear a ovulação. Elas tornam só o ambiente hostil, mas elas não chegam nem a bloquear totalmente a ovulação. Então, não. Elas podem ser usadas por tempo indeterminado e a hora que a paciente para, interrompe, ela tem chances de engravidar no mês seguinte. A partir da primeira relação desprotegida, ela já tem chance de engravidar. Não demora mais do que uma pessoa que nunca usou e vai tentar engravidar. Na verdade, em alguns casos, ela estaria até protegida, né? Se ela tem uma endometriose, ela nem sabe. Ela está usando o anticoncepcional um tempão, ou um cisto que, de repente, precisasse de um tratamento, ela já está se cuidando só por evitar a gravidez. E quando ela para o anticoncepcional, acaba sendo até mais fácil engravidar. Tá. Então, a pessoa foi ao médico, ela foi... Você prescreveu aí essa medicação, que é uma medicação, né? O anticoncepcional. Por exemplo, qualquer um hormonal que dê para você continuar fazendo uso. Então, emendar uma cartela na outra, ou não fazer a pausa do anel, emendar outro adesivo. Isso pode, ou isso também envolve um risco. Então, é interessante na consulta, falar assim, doutora, de repente, você é convidada aí para uma... uma festa na piscina, ou para ir à praia. Bem nessa semana da pausa aí, que você vai menstruar. Sim. Pode continuar usando? Isso. Isso é até importante que a paciente diga, até na primeira consulta, quando a gente for discutir qual é o melhor método. Porque tem pacientes, por exemplo, que são nadadoras. Eu já tenho, por exemplo, o trabalho dela envolve um... Ela não pode menstruar, porque vai atrapalhar, né? Ou outras profissões que elas não podem menstruar, né? Então, a gente precisa já pensar nisso antes. Quando é uma coisa eventual, a gente vai conversar e falar, não, você pode, não pode, mas existem pílulas melhores para esse tipo de coisa. Existem métodos melhores. Existem combinações de hormônio que facilitam esse bloqueio hormonal, mesmo que seja esporádico, né? Uma vez no ano, nas férias, duas vezes, ou pacientes que querem bloquear sempre. Então, isso... Essas informações, quem tem que trazer é a paciente, né? A paciente tem que trazer as informações para a gente ali discutir qual é a melhor opção. Mas sim, é possível e não traz nenhum risco. O que traz, assim, quando aquela pílula não é a ideal para fazer esse tipo de procedimento, tem muita chance de começar a ter escape, né? Então, em vez de conseguir bloquear, ela consegue até bloquear na primeira vez que ela faz, aí na segunda, na terceira, começa a sangrar todo dia, né? E aquilo, mesmo ela estando protegida do ponto de vista de gravidez, aquilo gera um incômodo, um desconforto, um transtorno para paciente, né? Então, é importante trazer o máximo de informação possível para a consulta ginecológica para que a gente, assim, possa escolher melhor o método para ela. Tem mais ligação. A Érica fala conosco de Belém, no Pará. Olá, Érica. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Oi, eu gostaria de tirar uma dúvida com a doutora. É, porque há cinco meses eu tomo anticoncepcional injetável. E aí, há dois meses eu parei de menstruar. Eu já fiz exames para ver se eu estou grávida e deu negativo. Tá. E aí, eu queria saber qual o problema. Isso. Alguns anticoncepcionais injetáveis, existe um anticoncepcional injetável que ele é só com um tipo de progesterona, que é um tipo de hormônio só. Esse hormônio, ele tem por objetivo bloquear a menstruação, né? Então, se for esse que ela está tomando, que pode ser mensal ou até trimestral, que normalmente a gente prescreve para mulheres que estão amamentando, que não podem usar o estrógeno por algum motivo, aí a gente tem como objetivo que ela não menstrua mesmo. Os anticoncepcionais mensais combinados, ou seja, que tem algum tipo de estrógeno e algum tipo de progesterona, o objetivo dele é que ele menstrue. Mas existem alguns casos que aquele organismo em especial daquela mulher recebe essa dose de hormônio e acaba sendo bloqueada. Se ela está tomando bem certinho, na data certa, e ainda assim não está menstruando, em geral está tudo bem. Mas o ideal é que depois de... Ela está tomando há quatro meses, pelo que eu entendi, já seria a hora dela voltar no médico, porque já passou a fase de adaptação. Então, a gente precisa reavaliar. E aí ela vai contar que não está menstruando, bem provavelmente o médico vai fazer uma avaliação hormonal, vai colher alguns exames, ver se está tudo em ordem, descartar não só a gravidez, mas de repente um problema de tiroides, até uma menopausa precoce, alguma coisa nesse sentido. E aí, ah, não, está tudo bem, ela vai voltar a usar o método e ficar bem. Agora, se está tudo certo, e aí com esse método ela não vai menstruar mais isso, incomodá-la, troca o método. O mais importante, como na escolha de um método anticoncepcional, é a vontade da paciente. Hoje em dia a gente tem que levar isso muito em consideração. É claro que o papel do médico é de orientar e achar o que, dentro do que é a vontade da paciente, o que tem de melhor. Mas a gente tem que levar muito em consideração. E isso vai ser, eu vou me basear nas informações que ela me trouxer. Então, quanto mais informações ela me disser, dos desejos dela, do tipo de vida que ela leva, dos hábitos que ela tem, e não pode ter vergonha de falar. Tem que me falar o tipo de hábito, desde vida sexual, de número de parceiros, de uso de drogas, uso de álcool, fumo, porque aí sim a gente vai poder escolher o que é melhor para aquela pessoa em especial. Doutora, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muita coisa para falar ainda, mas está convidada já para voltar, volta para a gente falar o que tem de novidade, porque muitas pessoas têm, por exemplo, esse risco de ter trombose, e aí, se você não sabia e tem um episódio desse, não pode mais utilizar o hormônio. Não, é contraindicação absoluta. Depois que a pessoa tem trombose, a gente não pode mais usar o método hormonal. Não tem nenhuma combinação que dê para fazer, aí vai ter que usar só de barreira mesmo. Tem uma, quando é só progesterona, em alguns casos, a gente pode avaliar e ver se aquela paciente é especial, dependendo do grau da trombose, se ela pode ou não. Bem individual. totalmente individualizada essa avaliação. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Volte mais vezes para a gente falar mais. Foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu vou conversar, então, com a doutora Bárbara Murayama. Ela é médica, ginecologista e obstetra. Tirou as nossas dúvidas aqui sobre métodos anticoncepcionais. Obrigada pela companhia, pela audiência. Foi um prazer ter você aqui conosco. Um excelente fim de tarde e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.